Olá a todos, bem-vindos a bordo! Para quem não me conhece, eu sou a Thaís. No vídeo de hoje, nós viemos conhecer os molinos de Campo de Criptana. Fábio, você sabe a história, Fábio? A história dos molinos? Sim. É baseado no livro de Don Quixote, no Quixote de La Mancha. Essa região da Castilha é famosa por ter sido uma das rotas de Don Quixote. E esses molinos estão interpretados no livro como um monstro, um dragão, que eles acabavam tendo que enfrentar, ele e Sancho. E aqui diz a lenda que eles foram uma das rotas que eles participaram. Como ele era um fidalgo que já tinha passado para Cavaleiro, né? Aham. Que ele interpretava como a alusão de um monstro, um dragão. Os molinos, né? Esses molinos. Cada molino simbolizava um dragão. Legal. E aí, tá gostando da paisagem? Sim. Olha lá o horizonte. E aí, tá gostando? E aí, tá gostando? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal